Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Durante esse vídeo, meu marido vai preparar hambúrguer e bolinho de mandioca Espero muito que vocês gostem do vídeo Eu não vou deixar a receitinha aqui, porque foi assim uma criação própria dele Mas se vocês quiserem, no próximo vídeo, deixa nos comentários aí que eu posso passar a receitinha Espero muito que vocês gostem do vídeo e já deixem o like, comentem, compartilhem e ativem o sininho de notificação Para receber todos os meus vídeos Bora para o vídeo? Nesse momento, meu marido está preparando o hambúrguer de proteína de soja Tchau 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 Hora de preparar o bolinho de mandioca Tchau 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 Como não sou nada boba, já aproveitei para lavar a rúcula e preparar um lanchinho Tchau 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 E depois de tudo preparado, barriguinha cheia, só resta limpar a bagunça. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e já deixem o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrita, comentem se vocês querem a receita, compartilhem com as amigas e ativem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada por assistir, Deus vos abençoe grandemente, te espero no próximo vídeo, tchau tchau! Música 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 Música